Empresário de Wendel e Zenit terão mais uma reunião hoje, possivelmente a última, antes do fechamento da janela de transferências. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão vermelho, ativar o sino da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado. E claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como todos os dias a Ju fala aqui no canal, incansavelmente, é rapidinho. Papu! E deu! Ajuda a gente, galera! Demais, demais! Bom, bora começar então com as notícias. Vamos! Galera, a gente não se meteu muito no assunto, porém, vale a pena ser destacado no nosso canal. Não é, Ju? Cuiabá está cobrando um valor de ingresso para a torcida do Flamengo que é, no mínimo, no mínimo, ridículo. Isso levantou polêmicas, levantou ação na justiça, briga de torcedores no Mato Grosso. Ou seja, aquela balbúrdia. Mas vocês querem ver o que mais de interessante aconteceu na história? Foi a declaração do presidente do Cuiabá. Vou ler para vocês. O Cuiabá não está buscando enriquecimento cobrando esses valores de ingresso. O Cuiabá está buscando apenas pagar suas contas. O jogo do Flamengo é o nosso produto mais importante do ano. É a oportunidade que o Cuiabá tem de arrecadar dinheiro para pagar essas contas. Galera, fala sério. Gente, o que o torcedor tem a ver com essa história? Porra, é para acabar. Ah, pelo amor de Deus, né, Cuiabá? Assim não dá, meu amigo. Vai plantar couve no seco, rapaz. Bom, galera, seguindo com as notícias, um dos nomes que foi fortemente especulado no Mengão foi o do zagueiro Sérgio Ramos, de 37 anos. Porém, isso não vai acontecer. Segundo o jornal Mundo Deportivo da Espanha, o atleta está negociando com o Los Angeles FC para jogar na MLS. E, ao que tudo indica, há grandes chances desse negócio avançar nos próximos dias e ele seguir rumo aos Estados Unidos. Graças a Deus por isso. Com todo o respeito ao futebol de Sérgio Ramos. Mas, amigos, com um salário alto que ele recebe e 37 anos, não dá, né? Tico, vai com Deus. Seguindo de notícias, amigos, nessa semana foi divulgado o seguinte, que o Corinthians deu um chapéu no Flamengo após anunciar a contratação de Lucas Veríssimo. Assim, Vene Casagrande hoje veio falando com o tema e nós aqui concordamos em número, gênero e grau. Por quê? Vamos aos detalhes dessa transação. Quando se iniciou a conversação entre Flamengo e Benfica, o Benfica impôs que o Flamengo pegasse o jogador por empréstimo, porém, atingindo metas, tinha obrigação de compras. Vocês se recordam? Nós comentamos aqui no canal que o jogador teve um grave problema físico, ao qual ficou basicamente um ano fora dos gramados. Ele retornou, inclusive, agora. Então, o Flamengo, quando soube da pedida do Benfica, falou, opa, não. Aí foi o Corinthians que aceitou todas as imposições feitas pelo Benfica. Lucas Veríssimo fez a sua apresentação, vestindo agora a camisa do Corinthians. Olha o que ele disse. Assim que o presidente Duílio me ligou, eu sabia que viria para cá. Apesar de ter tido convites da Europa e do Brasil para jogar, Corinthians é Corinthians. Não precisei pensar. Que beleza. É sério isso? Galera, a realidade toda é uma só. O Mengão não quis entrar na história com essa imposição do Benfica. Concordo plenamente com o que o Venê falou. Não se tem espaço para um jogador que é duvidosa a continuidade da carreira dele, com valor de passe fixado, beleza, porém com obrigação de compra? Não. O Flamengo acertou. Que viva muito bem o seu amor com o Duílio e com o Corinthians. Vocês se merecem. Valeu? Bom galera, seguindo com as notícias, após neutralizar Luís Soares e ser exaltado nas redes sociais, o zagueiro Fabrício Bruno voltou a garantir a sua superioridade física em entrevista à Flá TV. Olha só o que ele disse. Total, isso é sem dúvida, eu garanto 100%. Eu falo isso e não é questão de soberba, é uma qualidade que eu tenho. Sou um cara que muitas das vezes não vai dar o bote, eu já me preparo para correr. Porque confio muito na minha velocidade, independentemente de quem seja. Então, é uma coisa que eu tenho e desde quando eu virei profissional em 2015, é uma característica que eu me sobressaio. Olha só, continua garantindo que ele ganha de qualquer atacante, hein? Com o Soares o único problema é a mordida. Pois é, né? Bom, o jogador também falou sobre os desperdícios no Brasileirão. E segundo ele, esse é o momento de esquecer um pouco a Copa do Brasil, já que o jogo da volta ainda está um pouco distante, e focar em vencer o Atlético Mineiro hoje em Belo Horizonte. Que presente maravilhoso seria a vitória do Mengão hoje contra o Galo Garnizé. Tô ansioso. Estamos com você, Fabrício. É assim mesmo. Verdade. O mais veloz dos velozes. Seguindo de notícias, apesar da pedida do Zenit por 20 milhões de euros, hoje ainda teremos mais uma rodada de negociações entre o empresário do jogador Wendel e o Zenit. Onde vai dar isso? Amigos, não sabemos. Possibilidade de contratação? Não. Também acho que não. 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 Não vai ter. Não vai ter. De verdade. Acredito muito que não sairá nada dessa história. Porém, como é notícia, como a gente tem que estar passando a informação, estamos levando até vocês. Ou seja, hoje terá reunião mais uma vez para se discutir o futuro do atleta. E nesse caso em específico, a vontade do jogador, pelo que tudo indica, não se fará presente. Porque o Zenit vai manter o direito de aquisição do passo do atleta sem choro nem vela. 20 milhões de euros é muito dinheiro. Não, não, não. Esquece. Bom, galera, e seguindo com as notícias, Flamengo e Atlético Mineiro se enfrentam hoje às 21 horas lá em Belo Horizonte. Para essa partida, Jorge Sampaoli conta com desfalques no setor defensivo. Porém, terá o retorno de Gerson, que cumpriu suspensão na Copa do Brasil. Com isso, uma provável escalação poderá ser Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Felipe Luiz, Thiago Maia ou Vitor Hugo, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. A partida terá transmissão do Sport TV e também do canal Premiere, ok? E lembrando a vocês que após a partida, nós entraremos com a nossa live pós-jogo e contamos muito com a presença de todos vocês. Então, galera, acabando lá, corre todo mundo para cá para a gente bater aquele papo super legal que vocês já conhecem. Contamos com vocês. Com relação ao Sr. Gerson, que é o retorno de hoje, eu só espero que ele volte e volte bem, porque as últimas apresentações do nosso Coringa não têm sido muito agradáveis. Com certeza. E Flamengo, bora botar o Galo Garnizé de volta no galinheiro. Demorou. Bom, pessoal, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora à tarde. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha para a gente. Botão aqui embaixo, já se inscreve. Deixe o seu like, o seu comentário. Compartilhem para geral, porque vocês sabem... Juntos... Somos mais fortes. Muito mais fortes, galera. Pessoal, fiquem bem. Uma excelente tarde a todos vocês. Sorte para nós na partida de logo mais. E até a nossa live. Uma boa tarde a todos, galera.